Quando você entra no mundo da arte, você está, querendo ou não, entrando no mundo da religião, da realidade metafísica. A última ceia, a pietá, o pátano, os budas, os ícones russos. Não é preciso muito para perceber a relação profunda entre arte e religião. Mas se estes são exemplos de épocas passadas, o que dizer de hoje em dia? Como se dá, se é que existe, o diálogo entre estes dois polos da nossa realidade? Polos que abarcam nossas pretensões e esperanças, angústias e fé, o sagrado e o profano. Desde o seu nascimento no século XIX, a arte moderna continua a se inspirar profunda e extensivamente em temas religiosos, em suas imagens e símbolos. Paul Gauguin e Vincent van Gogh exploraram em seus quadros, explícitos e precisamente, estes temas. Pablo Picasso, mesmo sendo um ateísta convicto, sutilmente incorporou iconografias religiosas em seus quadros. Mark Rothko considerava suas pinturas abstratas para capelas sua máxima realização. Andrew Orwell ia regularmente à igreja e criou toda uma série de quadros inspirados na Santa Ceia em seus últimos anos de vida. Apesar da rica história envolvendo as duas tradições, a religião, e em especial a arte moderna, continuam a serem retratadas como inimigas mortais. Isto se torna ainda mais visível e radicalizado quando pensamos na arte contemporânea. Se observarmos as notícias recorrentes, as movimentações das redes sociais, os palpites dos formadores de opinião de ambos os lados do espectro político, podemos imaginar que a arte e a religião caminham para uma ruptura definitiva, para um apocalipse artístico e imaginativo. Pensar e retratar os artistas contemporâneos como ímpios degenerados, preocupados apenas em ofender, é atraente e cria boas e velhas polêmicas, que geram manchetes, textões de Facebook, tweets neuróticos e, por fim, até mesmo a censura de exposições ou perseguição a artistas. Mas, por mais que isso seja o que vende, o que atrai as massas, essas polêmicas são apenas uma pequena parte da história. A arte contemporânea é bem mais do que um mero conflito entre facções. E mesmo esses conflitos, por vezes, não são o que aparentam ser. Mesmo diante de obras polêmicas, vemos que, no fim das contas, quem sempre sairá perdendo é a arte e a religião. Políticos, palpiteiros, mesmo os museus e os artistas diretamente envolvidos, no final das contas, sempre ganham algo nessas discussões. Os políticos ganham projeção com os seus eleitores. Os palpiteiros ganham seu lugar de destaque como defensores da moral e dos bons costumes. Os museus, normalmente abandonados ou esquecidos pelo grande público, também ganham lá seu destaque. E muitos artistas veem suas obras polêmicas e, por vezes, verdadeiramente medíocres, valorizadas no mercado da arte. Afinal, são eles perseguidos, censurados e representam o fim último da liberdade de expressão. A retórica combatível boçal que surge nessas horas, carregada de lugares comuns ideológicos, encobre e sufoca a verdadeira discussão que deveria ocorrer. Aquela que trata da relação daquela obra, daquele objeto de arte, com o espectador. Como aquela peça em especial dialoga com o nosso íntimo. Como ela responde, inquieta, revela nossas dúvidas, nossa fé e nossa descrença. Além disso, essas obras nos ajudam a entender questões perenes da própria relação entre arte e religião. O que é o sagrado? O que é o profano? É possível acreditar em símbolos do passado em nossos dias? Qual a diferença entre desafiar a tradição e rejeitá-la? E a grande arte é, talvez, o melhor meio para termos respostas a essas questões. Mas, infelizmente, a tendência a denunciarmos a arte que se faz provocativa em um esforço para defendermos as nossas crenças religiosas, termina, por vezes, de nos privar de uma preciosa fonte de inspiração, de conhecimento, de nós e do mundo ao nosso redor e além. Sim, existem artistas que estão aí apenas para chocar e provocar, mas, se abrirmos os olhos, veremos que eles são poucos. Artistas contemporâneos que pensam e estudam seriamente as tradições religiosas e seus temas, suas instituições e a herança cultural são a ampla maioria e, além disso, são extremamente interessantes e com uma gramática artística ampla, rica e surpreendente. As histórias da criação do universo e de nós mesmos servem como profundas metáforas para a prática artística. Nos capítulos iniciais do Gênesis, Deus olha para sua criação e diz, é bom. Assim como um artista admirar sua obra no final da última pincelada. Posteriormente, quando Deus olha para sua criação e sente que tudo deu errado, ele a destrói com o dilúvio. Assim também como um artista irritado com seus erros e falta de inspiração pode queimar seus quadros ou poemas. Robert Cranby retrata justamente este deus artista em sua obra-prima Gênesis, um magake onde o subversivo quadrinista retrata com respeito surpreendente a história da criação como a conhecemos. Makoto Fujimura trabalha usando técnicas de pintura japonesa medieval, em especial o Nihogan. Em seu quadro, João, no princípio, ele vai retratar a irrupção física do Criador no cosmos. Govinda Sawazade, nascida no Nepal, irá buscar em suas obras, em especial nas mais recentes, explorar aspectos do sublime e da majestade cosmológica da criação. A série Gênesis do artista prático Walter von Krenner nos remete aos princípios de nosso universo, de nosso planeta, de nós mesmos. Suad al-Atar é conhecida por suas representações hipnóticas de criaturas e paisagens míticas. O trabalho dela está enraizado nas tradições visuais do Oriente Médio, incluindo o design islâmico e os antigos relevos da escultura síria. O Jardim do Éden, de 1993, nos remete ao idílico paraíso a que todos sonhamos voltar um dia. O Jardim do Éden, de 1993, nos remete ao idílico paraíso a que todos os nossos líderes possam passar. O Jardim do Éden, de Obrigado.